Somos animais racionais ou isso é apenas uma ilusão? Se você for parar para pensar e ver o andar da carruagem, ou seja, o andar da história, tudo o que tem acontecido desde os primórdios até hoje, você vai perceber que não é bem assim. Se você falar que somos seres dominantes hoje, porque nós temos a tecnologia, nós conseguimos ler e escrever, pode até ser. Mas para pensar, você domina tudo, controla tudo, governos, dinheiro, estrutura, plantio, a tecnologia. Agora tira tudo de você. O que sobra? Um ser sozinho, com medo de ser devorado, um ser que acha que tem controle, mas na verdade tem controle, e que ainda tem, infelizmente, o desprazer de destruir o próprio ambiente que vive. Olha só, vamos aprender com os animais. Você já viu um animal destruir o ambiente que ele vive? Você já parou para pensar? É muito comum, né? Tempos atrás, quando as pessoas eram nômades, né? Não tinha ainda a tecnologia, o conhecimento da cultura, de plantio, aquela coisa toda, até porque algumas partes do mundo não eram propícias para plantio, né? Não era bem propícia, a terra não era boa, aquela coisa toda. Mas o conhecimento não existia. Pelo menos a história mostra isso para a gente. Então, o que eles faziam? Estavam aqui parados. Eles ficavam no lugar, consumiam tudo que tinha no lugar e iam embora. Iam para outro lugar, consumiam tudo que tinha naquele lugar e iam embora. E, geralmente, o que ficava era um rastro de destruição, né? Seja na parte vegetativa, na vegetação e em outros lugares, não era legal. Agora, os animais fazem o quê no ecossistema? Eles mantêm o ecossistema, né? Tem, lógico, tem os predadores, é que é normal, a lei natural da selva, vamos dizer assim, para poder simplificar. Então, existe uma harmonia na natureza, mas nós não entendemos isso. Então, muitas vezes, a sociedade moderna acredita que domina tudo. Mas até onde a tecnologia, até onde o poder da escrita, o poder da fala, o poder da comunicação, o poder dos controles que existem hoje no governo, nas finanças, etc, etc, te faz mais racional do que os animais. Você pensou nisso? Os animais destroem o mundo que nós vivemos? Você pode chegar para o animal e falar assim, nossa, a água foi poluída por causa dos animais, o ar foi poluído por causa dos animais, não é? O chão está sujo porque os animais jogaram lixo ali. Você nunca vai ouvir isso. Se você vai ouvir, sim, os animais estão no ecossistema deles. Simples assim. Eles cuidam da família, eles caçam, eles têm afeto, eles se entendem. E o ser humano faz o quê? Ele tem muitas pessoas que o coração bom consegue se desprender da vaidade, consegue se desprender da ganância, consegue se desprender até, às vezes, do medo de ser inferior ao outro. consegue se desprender de coisas que são inúteis. Consegue se desprender até da gula. Mas aí você fica naquela história. Quantas pessoas conseguem fazer isso? Quantos estímulos que nós recebemos nas redes sociais, nos filmes, em alguns livros, em alguns meios de comunicação que nós devemos agir diferente? Então, você para e pensa. Tudo que nós recebemos, todos os conhecimentos que nós recebemos para ser o ser dominante, ajuda alguma coisa nesse sentido? Ou você acha que nós deveríamos aprender com os animais, com a natureza, com o exemplo do mundo em si, do mundo natural em si? Porque se você for parar para pensar, estamos praticamente nos deslocando da natureza. Você faz parte da natureza. Você era uma célula antes. Você foi, se desenvolveu no útero da sua mãe e virou um ser vivo. Você é tão ser vivo quanto uma planta, um animal. A água é viva. A água está em movimento. Os minerais são vivos, estão em movimento. O ar, a terra, tudo está em movimento. Nada está parado no universo. O problema é que tem um ditado, um ditado não, até uma tirinha, não sei se vocês conhecem, Niqueonauzio. Niqueonauzio é um ratinho criado por Fernando Gonzales, que ele publica na Folha de São Paulo e é muito legal. Tem uma tira que é o velho sábio do buraco, um rato. Um rato velho de idade já. Ele está sempre filosofando. Na primeira tirinha aparece um rapaz falando assim, eu sou o dono do mundo, eu controlo tudo, que não sei o que, não sei o que lá. Aí na outra tirinha aparece o rato sábio do buraco falando assim, o ser humano foi o último ser que surgiu na Terra. E ele conclui, no último quadrinho, por isso age como o caçula mimado. Entendeu? Nós somos praticamente os caçulas do universo, os caçulas do mundo. O caçula é aquele que acha que controla tudo, que manda em tudo, que é superior a todo mundo. E isso é uma grande mentira. E isso é uma grande ilusão. Entendeu? Então, é muito difícil para nós, em sociedade, acreditarmos nisso. Aí depois vem aquele monte de coisa de pensamentos filosóficos, pensamentos teológicos, não sei o que, aí começa aquela história que eu não vou falar aqui, não tem interesse. O objetivo aqui é apenas você raciocinar. Você pode aprender apenas com outros humanos ou com o exemplo dos animais, com o exemplo da natureza. As pessoas não param para pensar mais, porque estão naquela casca da vaidade, na casca do ego, que atrapalha o pensamento. Você não consegue ter clareza mental. E aí, tudo que acontece hoje em dia é o reflexo disso aí. O reflexo de acharmos que somos superiores aos outros seres do planeta. Você não acha que a gente está se achando muito, não? Para para pensar. Até onde o ser que destrói o ambiente que vive é mais importante do que os outros? Que permanece deixando o ambiente em harmonia? Essa é a reflexão para você pensar e conta você no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.